É a Rádio Imperatriz na final da Copa do Brasil Estou aqui com o Siverim da Parada do Espeto Ele que é atleticano, vem de pai pra filho Hoje vendo um atlete com a empresa passando por vários momentos O atlete que hoje tem uma arena O atlete da final da Copa do Brasil Com um dos maiores tradicionais de time do Brasil Que é o seu rival Flamengo Siverim, que emoção é essa ver o atlete com o Flamengo Flamengo e atlete com a decisão de Copa do Brasil 2024? Bom, primeiramente obrigado pela entrevista aqui na Parada do Espeto Mas a gente fica contente, né Robão? Só pra gente poder chegar numa final que são pra poucos Se vê que nós não somos time de estar três anos direto na segunda divisão Hoje nós brigamos com os dois títulos internacionais Entendeu? Mas eu acredito, como diz a torcida do Galo Eu acredito Eu acho que o Galo vai se apreender nos 2x0 no primeiro tempo E no segundo pode acrescentar até mais dois gols Eu acredito Você acha que o fator jogar em casa na Arena MRV Pode ser fundamental pra que o atleta possa abrir um pra cá Reverter já a situação no primeiro tempo? A massa é muito violenta, né Robão? Eu acredito É igual eu tô te falando Uns 2x0 no primeiro tempo, eu acredito E a Arena é diferente Na Arena o Galo é mais... Joga com mais liberdade Joga a favor da sua torcida, entendeu? Eu creio Vai dar certo Na sua família, né? Feito de pai pra filha São quantos atleticanos? São 16 16 atleticanos? 16 atleticanos Todos aí entusiasmados com o Atlético? Todos entusiasmados Todos torcendo pra... O título do Galo Na sua história com o Atlético, né? A gente vê que você é um cara que gosta do Atlético Qual foi o jogo mais emocionante que você já assistiu do Atlético na decisão? Robão, são tantos jogos emocionantes do Galo que você vê, entendeu? Mas eu vou ficar com a final de 2013 da Libertadores Mas todos os jogos do Galo... Contra a Olímpia? Contra a Olímpia Todos os jogos do Galo são emocionantes Principalmente aqueles que disputam o título, entendeu? Mas eu creio que a sensação hoje de emoção mais mesmo é nesses dois títulos que nós estamos disputando agora Se acontecesse o Atlético não ganhar a Copa do Brasil na Libertadores E ele ficar fora de uma disputa internacional no próximo ano Como que fica o coração do Silveirinho? Fica malado, né, Robão? Mas eu acho que a gente tem duas decisões para disputar e isso não vai acontecer Eu acredito pelo menos num título Um título desse, velho? Um título E eu acho que é o de domingo O melhor momento do Atlético na sua vida, você acha esse momento? Esse momento, velho Com certeza, duas finais internacionais, é lógico, é o melhor momento do Galo O melhor momento do Atlético? O melhor momento do Atlético E domingo nós vamos carimbar nossa vaga para Libertadores Aqueles que vão participar, igual você tem seu comércio, que está lotado aqui de Atlético, Cruzeirense Parado do Espeto aqui no Santo Martinho Qual que é o conselho que você dá para quem é torcedor fanático Que quer brigar, Cádio Cruzeiro, Atlético, Flamengo? Não, o torcedor mesmo, ele não briga Quem briga são os vândalos O torcedor vai para torcer Ele pega o seu manto, veste, leva seu filho, seu neto Entendeu? As pessoas mais de idade, os companheiros, mas ele vai para torcer Agora, vandalismo não, vandalismo não existe Vandalismo são os maus torcedores influenciados na torcida mesmo A Rádio Imperatriz tem que agradecer você, né? Se for da vontade de Deus, de Papai do Céu, o Atlético vence Se não for, o Flamengo vence E que o futebol brasileiro sempre crescendo Para que a próxima Copa do Mundo A gente pelo menos brilha entre as quatro seleções do mundo Com certeza, Rubão, eu acredito Como meu amigo Bruno ali também acredita, não acredita, Bruno? Sempre Sempre acreditamos E nós vamos comemorar o título aqui no domingo à tarde Aqui na Parada do Espírito Tá certo Repórter Rubens e Uves para a Rádio Imperatriz Para o programa Neve no Esporte E nós vamos comemorar o título aqui no domingo E eu vou comemorar o título aqui no domingo